E aí galerinha tudo beleza? Smex da área trazendo mais um vídeo de atualização semanal antecipado é infelizmente esse vídeo era para sair ontem às 6 da tarde quando terminei de editar mas infelizmente quando acabei de editar a minha ONU estava indicando um LED vermelho que era indicação de fibra rompida aqui na região está tendo fortes chuvas e é bem recorrente árvores cair em cima da fiação elétrica na rede onde passa os fios de fibra ótica eu peço desculpa pelo inconveniente galera trazer o vídeo atrasado então foi por isso que o vídeo está saindo atrasado mais uma vez eu peço desculpa pelo atraso então dando continuidade nas novidades pessoal ao logar no jogo nesta semana semana você vai ganhar é uma textura Sprank no paraquedas né como você está vendo na imagem e também o roupão verde já levou de caras louças pessoal vamos ver com o veículo prêmio nesta semana o Dominator GTT já na pista de teste vamos separar os seguintes veículos Neon Cipher e Previum o veículo prêmio no pó do cassino nesta semana vai ser o Revolter em bônus galera vão ter as emissoras de barato breve pagando em dobro além disso a velocidade de produção dos esquemas de maconha voltar produzindo duas vezes mais rápido e as missões de suprimento né vou estar dando duas vezes mais suprimentos também os esquemas de motoclube em geral e as missões de contato do Lamar também vai estar pagando em triplo corridos do carrinho de controle remoto está pagando duas vezes mais serviços criados pela comunidade vai estar pagando em triplo nesta semana pessoal e além disso os dois novos mata-matos vão estar disponíveis no jogo pagando em triplo também já em desconto pessoal temos desconto em seguintes propriedades nos apartamentos de luxo e também nos esquemas de maconha com as suas melhorias também com desconto já em veículos pessoal temos desconto no débola turbo taigo e neon e na concessionária do cima o pessoal vamos ter sultão clássico juntamente com nebula turbo teve gente brista canjo e mamba já a concessionária de luxo vamos ter taigo e meros se você ficou até o final tem um segredinho para contar para vocês se você virar associado da segura e serve ou segurança segura e serve alguém te contratando você vai ganhar um boné da escola e caso você venda um esquema de maconha nesta semana você vai ganhar uma jaqueta sprank exclusiva temporária que só vale nesta semana para ganhar e aí galera que vocês acharam essa semana eu achei uma semana bem fraquinha né deixa sua opinião nos comentários eu vou indo nessa falou e fui